Se você não tá de olho aqui no canal e acompanhando todas as novidades que estão rolando de Overwatch 2 e algumas de Valorant, quando elas aparecem, você tá dando molinho, porque mais cedo rolou um bug na loja da Microsoft e eu tô com a print aqui pra mostrar pra vocês, olha só, alguém vai ser mandado embora hoje. Cara, vocês não tão entendendo, tava tudo mega, ultra barato, tipo, alguém digitou errado, alguém converteu errado, alguém fez uma caquinha, muito caquinha, porque usou o dólar como base para gerar essas moedas na loja da Microsoft. Por exemplo, aqui ó, R$ 9,95, que seria R$ 9,99, eles colocaram R$ 9,95, velho, isso, ó, vou falar, isso deu problema, eu comprei o pacote de 10k de moeda, porque é aquele famoso, vai que eu comprei, eu gastei, porque eu iria comprar mesmo, eu não vou mentir, um dia eu ia acabar comprando, então eu comprei, porque do jeito que tava barato, meu Deus do céu, comprei, sei lá, vai que a Microsoft resolveu fazer um marketing agressivo, Mas o vídeo não é sobre isso, eu só tava te mostrando, porque rolou e muita gente conseguiu comprar, tá? Muita, muita gente, aqui ó, no meu Twitter você vai ver, ó, que uma galera conseguiu comprar, ó, que ó, R$ 10.000 moedas, R$ 43,00, velho, muita gente comprou, ó, já tinha voltado aqui talvez o valor pra alguns, não sei se foi local, não sei o que que rolou, algumas pessoas compraram, outras não, então, fica de olho no canal. Então, bora lá, meus queridos e minhas queridas, para mais um vídeo de Overwatch aqui no nosso ninho, e hoje nós vamos falar sobre ganhar a Kiriko gratuitamente, vamos falar sobre o tal pacote fundador, vamos falar sobre a skin lendária de graça, vamos falar sobre o horário de lançamento e algumas outras coisas, então deixa seu like, se inscreve nesse humilde canal aqui, ativa a notificaçãozinha pra dar uma força pro Uruja, e bora pro vídeo. O Douglas me mandou aqui, ó, o Douglas Cabral me mandou essa imagem do pacote fundador, porque eu havia me esquecido, eu fiz um vídeo sobre o pacote fundador, mas ó, meses, já deve ter uns dois meses que eu fiz esse vídeo, um mês, dois meses, então eu havia esquecido de que a surpresa que eles comentaram, na verdade, era a Kiriko no pacote fundador. Para quem tinha o Overwatch 1, receberá sim a Kiriko de graça, ok? A Kiriko vem de graça para quem tem o Overwatch 1, então, é a Rainha Junker, a Sojourn e a Kiriko, você não vai precisar pegar o level 55 para liberar a Kiriko, mas seria interessante se liberar, porque tem ali um chaveirinho épico, tem umas coisinhas legais lá pra você liberar, ou para o passe, mesmo que você não vá comprar ele. Agora, continuando, dia 4, às 4 horas, às 16 horas, será o lançamento oficial do Overwatch. Eu estarei em live desde 1 da tarde, aqui nesse humilde canal, pra gente poder trocar aquela ideia de sempre acompanhar, segundo a segundo. A gente vai fazer um cinemão aqui também, no YouTube, assistindo todas as cinematics do Overwatch, então, se você quiser passar um início de tarde gostoso comigo amanhã, está mais do que convidado pra gente passar esse início de Overwatch 2, essa fase maravilhosa do Overwatch que está chegando, ok? Então, anotou aí, amanhã, 2 horas. Vamos botar 2 horas, porque pode dar algum problema. 2 horas eu estarei em live com vocês, vendo o cinematic, tirando dúvida, trocando ideia, e é pras 4 horas da tarde a gente finalmente poder jogar o Overwatch 2 juntinho. E aí eu devo fazer live até o dedo cair, ou até eu passar mal, mentira. Eu vou viajar pra BGS na sequência, então eu devo fazer live até o início da madrugada. Então eu vou contar com o apoio e ajuda de vocês aí o resto do dia amanhã, beleza? Agora vamos falar do visual lendário da Kiriko. Eu não sei se você está sabendo, mas lá na roxinha, aonde eu vou fazer live também, mas não amanhã, amanhã é aqui no YouTube, você pode ganhar a skin lendária da Kiriko no dia 7, tá? Drop um visual lendário da Kiriko, Sukajan, Sukajan, eu não sei como que lê isso aqui, no dia 7 a partir das 18 horas. Então no dia 7 eu devo fazer live pra gente começar já a buscar essa skin. Então a partir do dia 7 até o dia 17, nesse tempo aqui, eu estarei fazendo live lá na roxinha pra vocês poderem pegar a skin lendária da Kiriko assistindo o Uruja. Então se você gosta do meu trabalho, acompanha o canal desde 2016, tá no hype louco comigo, venha pra essa nova fase do canal lá na roxinha também no dia 7 a 17. Lembrando que as lives são aqui, caso dê bom a gente faz lá, mas as lives são aqui. E eu não vou fazer live todos os dias. As lives vão acontecer aí, eu vou avisando no Twitter, no Instagram e também no comunidade aqui do YouTube, fica ligado. E aí depois se você quiser pegar o drop, o segundo drop da Kiriko, nós temos aqui o spray fio de navalha da Kiriko pingente de arma rosquinha. Você vai assistir as transmissões na categoria de Overwatch, das 3 horas do dia 17 às 4 horas do dia 24, e na sequência da skin lendária. E aí se você quiser ganhar é só assistir, não é um problema muito grande, é só você entrar lá e assistir. E eu te indico até mesmo fazer lives, se você gosta de fazer lives é um bom momento. Habilita lá o Overwatch 2, entra e vai fazer lives de Overwatch 2 pra liberar a skin e o chaveiro pra galera. Essa skin, ela não é focada em streamers específicos, é pra qualquer um que esteja streamando Overwatch 2. E se eu não tiver em live no momento que você for tentar farmar a skin, o que pode ser muito difícil de acontecer, porque eu vou tentar fazer o máximo de live possível, vá lá e procure alguém que tá começando. É muito legal dar essa força pra quem tá começando, porque qualquer pessoa que estiver jogando Overwatch 2 vai estar habilitado a te dar os drops para a skin, beleza? E aí como vocês estão vendo aí que já tava na tela, é uma skin bem bacana, né cara? Tipo, essa skin, ela é bonita, não é uma mega skin lendária que vai te deixar louco, mas ela é muito bonitinha. Ela na verdade é um recolor, uma adaptação dessa skin vermelha da Kiriko. Você pode ver aqui que elas são extremamente semelhantes, é a mesma jaquetinha e só muda real as cores, tá vendo? É o mesmo negócio de tudo aqui, tudo igual e só muda as cores. É bonita, é de graça e a gente vai pegar a gente quer, tá? Não se esqueça então, amanhã às 4 horas aqui ó, 4 horas da tarde no BR, né, pelo servidor de Santos aí digamos, vamos estar jogando Overwatch 2 juntinhos. Aguardo vocês aqui no canal, não esquece de deixar o seu like, se inscrever nesse humilde canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu vou ficando por aqui, você fica por aí, fica firme, fica God, fui.